Isso dá a impressão de que você tá mais alto, que você tá mais forte, que você tá mais magro, mais esbelto, então vai te valorizar. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre três camisas que todo homem deve ter no guarda-roupa. Vamos começar só diferenciando o que é camisa de camiseta. Isso aqui que eu tô usando é uma camiseta, no caso é uma camiseta oversize. Camisa são essas peças aqui, tá vendo? Essas que tem botão aqui no meio. Então, essa aqui é uma camisa de manga comprida, mas tem com manga curta também, beleza? Então, quando a gente falar camisa, é essa peça aqui. Camiseta é essa daqui que eu tô usando, beleza? Tem essa diferença aí. E nesse vídeo eu vou te falar sobre três materiais de camisa que você deve ter, porque, cara, isso vai, além de melhorar muito o seu estilo, isso também, dependendo do material da camisa, da ocasião, vai te dar um conforto melhor e vai passar uma imagem muito melhor do que outras peças. Vou começar aqui com essa daqui que eu já mostrei pra vocês, que é o linho. Então, a camisa de manga comprida e de linho é uma ótima opção pra você ter no teu guarda-roupa, por quê? Além de ser muito mais arejado pra tu usar em dias quentes ou estações quentes, depende aí de onde tu mora, É porque, assim, eu tenho tentado colocar essas peças aqui com mais frequência no meu estilo, porque, cara, são peças que elas agregam muito. A camisa pro homem é uma, cara, é uma ótima peça pra ter no guarda-roupa. E o linho é aquele pau pra toda obra, por quê? Tá quente! Cara, tu pode botar o linho. Tá frio! Tu pode botar o linho e, de repente, complementar o look com um casaco, com uma outra peça. Claro que se você for só com uma camisa, não for colocar um casaco, em dias frios o linho já não é uma boa opção, porque, gente, sério, o linho, ele é um tecido... Tanto é que se eu... Eu não sei se vai dar pra ver, mas se eu botar a mão aqui por dentro, não dá pra ver por causa do fundo aqui. Mas, enfim, às vezes ele chega a ser até um pouco transparente, porque realmente é uma peça, um tecido mais natural. O tecido, quando ele tem materiais sintéticos na composição dele, acaba sendo um tecido mais quente. E o linho não, é um tecido natural e aí, por isso, o linho não esquenta. E aí, é uma ótima opção você ter no teu guarda-roupa. E uma outra peça que é bem interessante você ter no teu guarda-roupa é uma camisa de manga curta de viscose. Essa peça aqui, ela é uma ótima opção pra substituir a camiseta regata. Essa daqui é uma camiseta e tem a camiseta regata, que é aquela que não tem manga. A camiseta regata tem uma polêmica aí no meio, da galera que concorda, da galera que não concorda, mas, querendo ou não, você concordando ou não, a camiseta regata existe em alguns ambientes que não são interessantes usar essa camiseta regata, porque ela não vai passar uma imagem muito legal. Vai passar uma imagem, de repente, de desleixado, dependendo do seu porte físico, pode ficar sensual demais pra situação. Então, a camiseta regata, em algumas situações, ela não é tão bem-vinda assim. E aí, naquele dia quente, que você tá morrendo de calor, sua vontade é colocar uma regata, porque, de fato, ela é mais arejada do que uma camisa de manga, é nessa hora que entra o quê? A camisa de manga curta de viscose. A viscose também, olha só como que é um tecido bem leve, tá vendo? Só de mexer assim, dá pra ver que é um tecido bem leve, bem confortável, ele não é aquele, por ele não ter elastano, esse aqui não tem. Tanto é que esse aqui é uma camisa 100% viscose, tá vendo aqui? Então, gente, não tem nada de tecido sintético aqui no meio, então, por isso, ela também é uma camiseta, tá vendo? Não, bem fluida, bem arejada, ela não esquenta. Então, essa daqui, todo homem deve ter no guarda-roupa, porque ela é uma ótima substituição pra camiseta regata, que é aquela que não tem manga, nos dias quentes. E aí, gente, não precisa necessariamente ser estampada, essa daqui é uma estampa floral, então, né, que tem folhagens aqui no meio. Não necessariamente precisa ser estampada, eu tô falando do material, beleza? E a terceira camisa que todo homem deve ter no guarda-roupa, essa daqui, ó, que é uma de viscolinho. Ela é uma mistura, tá, um lado dobrado, outro não. Ela é uma mistura de viscose com linho. Ou seja, ela tem tanto a leveza do linho com a viscose, mas ela passa um ar menos despojado. Então, de repente, se é uma ocasião um pouco mais formal que você esteja indo, viscolinho é uma ótima opção, caso você não queira ir com uma 100% algodão. Na real, eu falei que seria um... eu ia falar de três materiais de camisa aqui, mas, no caso, entra a quarta, que é uma camisa 100% algodão, que é uma ótima opção pra eventos corporativos, eventos mais formais. Então, ir com uma camisa 100% algodão vai passar essa... essa formalidade maior do que essa daqui, que é uma de viscolinho. Dependendo, se for uma formalidade média, vamos supor, um jantar, um jantar do primeiro date, um jantar com amigos, mas, assim, a galera vai um pouco mais, sabe, um pouco mais alinhada, um pouco mais refinada, você pode usar o viscolinho, que vai ser uma ótima opção. Mas, se é, tipo, um almoço de negócio, ou você vai usar pra trabalhar, aí você já vai com uma camisa que é 100% algodão, porque ela vai passar essa imagem mais formal do que essas outras que eu mostrei aqui. Se você mora em lugares quentes, tipo, Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, ou se você vai viajar pra lugares quentes, essas três camisas aqui, ó, esses três materiais aqui, são ótimas opções. Linho, viscose e viscolinho. Antes de terminar o vídeo, só quero falar sobre isso aqui, que são a questão dos botões dessa camisa aqui. Cara, você pode usar com dois botões abertos, como esse aqui, ó, que tá aquele primeiro botão aqui, não tá abotoado, e esse segundo aqui. Então, você pode usar dessa forma, que vai ficar bem interessante. Se você estiver usando num lugar muito despojado, vamos supor, você tá indo pra um passeio de barco, você tá substituindo a camiseta regata, e aí você tá indo pra um churrasco, você tá indo pra, sei lá, num quiosque na beira da praia. Cara, você pode usar com até 3, 4 botões abertos. Sabe, se é um ambiente que você poderia estar sem camisa, ou até mesmo você poderia estar com a regata, só que você quer ir um pouco mais alinhado, um pouco mais estiloso com essa camisa aqui, cara, você pode deixar, de repente, ela aberta, pode deixar, tipo, só dois botões no final abotoado, porque a ocasião vai, não vai ficar ruim. Claro que se você estiver indo almoçar com amigos num restaurante fechado, tu não vai chegar com 3, 4 botões abertos, que tu vai passar uma imagem, tipo, que tu tá se achando. Então, assim, tem que ficar um pouco ligado nisso. E a outra questão é sobre dobrar a manga. Eu gosto de... Tanto é que eu já até guardo elas dobradas, assim. Você pode dobrar, só que, assim, nunca dê só uma dobra, sabe? Dar uma dobra, assim, cara, não fica legal. É interessante você deixar sempre aqui, ó, no meio... Qual que eu vou mostrar isso? Aqui, ó, no meio do antebra... Vou deixar aí do lado, mostrando. No meio do antebraço, mas nunca acima do cotovelo, beleza? Então, nunca no pulso e nunca no cotovelo. Tem que ficar nesse meio termo aí, porque vai ficar estiloso. Fora que mostrar o antebraço, isso dá a impressão de que você tá mais alto, que você tá mais forte, que você tá mais magro, mais esbelto. Então, vai te valorizar. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu tô sempre de olho aqui pra responder. Pra galera que não me segue lá no Instagram, cara, eu tô sempre postando esse tipo de conteúdo por lá. Pra galera das antigas lá do Instagram, o Terça Sem Tabu voltou, mas ele voltou no Close Friends. Eu tô deixando o link aqui embaixo do Instagram, tô deixando um link também que você vai entender como funciona o Close Friends. Porque assim, o Close Friends, além de eu postar o Terça Sem Tabu toda terça-feira lá, eu também, cara, tô 100% sem filtro no Close Friends, porque lá, sem medo de ser cancelado, então lá eu falo tudo que eu tenho que falar. Porque no Close Friends, eu sei que só tá a galera ali mais próxima, a galera sabe, que não tem o mimimi. então lá eu sou 100% sem filtro. Gente, a gente fala de tudo no Close Friends, então só chegar por lá e vamos junto, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau!